E aí família? Tudo muito, muito verde com vocês, né? 6 a 0 hoje, gente. Libertadores, que goleada! Ah, mas o Palmeiras tava classificado. Ah, mas pro universitário não valia nada. Não interessa, gente. Para com essa mania de desmerecer vitória, de desmerecer goleada. Não façam igual o nosso amigo comentarista Djalminha. Djalminha, você como jogadora era foda, mas como comentarista, pelo amor de Deus, baboseira que você falou hoje ali. Falando que os gols do Palmeiras hoje foram todos nos erros do adversário. Meu Deus, eu ficaria assustada, revoltada, se o Palmeiras desperdiçasse todas as chances, né? Os 6 gols que o Palmeiras fez, o Palmeiras não tivesse feito nenhum. Aí sim, eu estaria aqui triste e revoltada. É no erro do adversário que você tem que fazer o gol, amiga. E assim que funciona o futebol, até parece que você nunca jogou. Eu não entendi, de verdade, eu não entendi o que ele quis dizer com isso. Desmerecendo o Palmeiras, né? E falando que hoje quem deu as assistências pro Palmeiras foi o time do universitários. Ótimo! É assim que funciona no futebol. Você aproveita nas melhores chances e faz o gol. O importante é o gol, a vitória e já era, amigão. Bom, gente, deixa like aqui no vídeo, por favor. Se inscreva aqui no canal, já que você tá assistindo esse pós-jogo aí e não é inscrito, que eu tô vendo que você não é inscrito. Ativa o sino de notificação também. É muito importante, assim vocês não perdem nenhuma notificação, nada aqui do canal. Belezinha? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre essa partida aí. Entre Palmeiras e universitários, né? O último jogo da fase de grupo da Libertadores. E o Palmeiras leva uma vantagem hoje de ter ganho essa partida, porque assim o Palmeiras fica na colocação geral em segundo, né? Isso é importante até, com certeza até mesmo pra fazer decisões, decidir, né? Em casa. Enfim, um primeiro tempo que até os 17 minutos tava com aquela cara de jogo de quem não queria fazer gols, né? Até a expulsão de um jogador, do Universitários, né? Que foi ali uma solada na cabeça do Everton. Não tinha nem discussão, foi vermelho, direto. Enfim, aí o jogo deu uma animada, né? O Palmeiras começou a chegar um pouquinho, se aproximar um pouco mais. Teve o Willian desperdiçando uma chance. Teve um gol, não ia falar. Teve um gol, não. Teve um chute do Scarpa na trave. Ou seja, hoje foram seis gols, né? Mas, na teoria, na verdade, foram sete, que foi um gol pra mim muito mal anulado. E esse chute na trave aí que o Scarpa chutou, né? Bateu na trave, seriam oito gols. Hoje nós estaríamos falando de oito gols. Sete aconteceu, né? Um foi anulado, mas era pra ter sido fora os outros. O Rony teve mais uma boa chance depois que entrou. O Willian desperdiçou um outro gol ali no segundo tempo. Então, assim, fora os ameaços. Hoje era um jogo ali pra uns 10, 12, né? Acho que o Palmeiras quis um pouquinho tirar o pé também. Aí depois teve o golaço do Vinha, tá? E um cruzamento do Gabriel Menino. Gente, eu gosto demais do Gabriel Menino. Já falei bastante sobre ele jogar como um lateral. Inclusive, ele já foi convocado pra seleção como um lateral, né? E eu acho que é uma função que ele faz muito bem. Ele é um jogador rápido. E eu acho que nessa formação que o Abel, né? Gosta de colocar os três zagueiros e os laterais ali como ala. Eu acho que o Gabriel Menino e o Vinha são esses caras, né? E eu até acho injusto o Vinha ser o reserva do Vitor Luiz, gente. Não entra na minha cabeça. É o Mike também de titular. Eu acho que, assim, nós temos melhores opções. E uma tá aí, o Gabriel Menino e duas, né? O Gabriel Menino e o Vinha. Eu sei que todo mundo vai dizer, ah, mas não dá pra desmerecer o Vitor Luiz, né? É Vitor Luiz? É. Nossa, gente, me deu um branco aqui. Acabei de falar dele. Não dá pra desmerecer ele porque ele fez uns bons jogos aí no Campeonato Paulista e tal, né? Mas o Vitor Luiz é aquele jogador que a gente sabe que ele é esforçado, né? Às vezes ele deixa um pouquinho a desejar. E eu acho que a melhor opção mesmo como titular em jogos decisivos, enfim, pra mim, continua sendo o Vinha, tá? O Vinha fez um golaço. Foi muito bem hoje na partida. Não só com o gol. Mas, enfim, eu queria fazer aí esse comentário que eu acho importante. O gol, teve um gol do Zé Rafael. O Zé Rafael hoje foi muito, assim, ele sumiu bastante durante a partida, né? Não se ouviu falar muito dele, mas ele fez o gol. Então, tá tudo certo, Zé Rafael. Hoje você está perdoado. É isso que eu falei. Gabriel Menino e Vinha, eu não entendo serem reservas do Vitor Luiz. É, né? E do Mike, né? Não dá, Mike. Marcos Rocha, misericórdia, gente. É complicado, né? Mas o Gabriel Menino, a gente até entende porque, assim, não é. Ele não é um lateral, né? Não é a posição de ofício dele. Mas, pra mim, jogar com o Mike, eu prefiro o Gabriel Menino ali, né? Improvisado. Joga muito mais. Tem muito mais futebol. Uma coisa importante que eu coloquei aqui, né? Eu falei, não posso esquecer de falar isso hoje. O Palmeiras não regulou tanto a bola, assim, pro Everton, né? O Palmeiras foi uma partida que o Palmeiras jogou ali, bola pé em pé, sem aqueles chutões toda hora. E foi um primeiro tempo gostoso, um segundo tempo gostoso de assistir porque o Palmeiras estava... O alarme do meu celular está... Peraí, gente. Deixa eu desligar. Calma aí. Segura aí o coração que eu aqui é sem edição. Até esqueci o que eu estava falando. Ah, não recuaram muita bola pro Everton. Então, assim, foi mais ali bola tocada. É do jeito que o torcedor gosta de assistir. Eu acho que o Abel corrigiu isso. E já tem... Eu vi, tá? Eu vi gente da torcida falando, ah, mas era o time reserva do Palmeiras. Ah, mas o jogo não valia nada, gente. Para com isso, cara. É vitória. É libertadores. Não interessa. Não interessa se o Palmeiras estava com um jogador a mais. Não interessa. O Palmeiras fez a parte dele. Triste seria se o Palmeiras estivesse jogando com um a mais. O Palmeiras estivesse aí um jogo que não valia praticamente nada. E tivesse feito um a zero. Perdido o jogo. Empatado por um a um. Dois a dois. Aí sim. Eu estaria irritada. Mas fez a parte. É assim que tem que ser. Né? Se é um amistoso. Se é a PQP. Mas o Palmeiras fez a parte dele, cara. Vamos lá. Segundo tempo. Teve o gol do Wesley, né? Que foi anulado. Gente, o Wesley fez aquele gol. Ele deu um grito, assim, de alívio, né? Parecia que ele estava se sentindo aliviado. O Wesley fez uma boa partida hoje. O José anulou. Muito mal anular. O Bandeirinha, né? Deu impedimento. Mas a bola bateu no jogador do Universitários. E sobrou para o Wesley que fez o gol. Isso não é impedimento nem aqui nem na China. Mas a gente... Né? Porque precisa ter... Até o Paulista tem VAR agora na fase de grupo. Ou a Libertadores. Um campeonato que todo mundo, né? Fala. Nossa, é a melhor competição. A gente precisa... É obsessão. A gente precisa ganhar a Libertadores. Né? Eles precisam colocar o VAR ali na fase de grupo também. Porque é um erro. Um gol mal anulado. Tudo bem. O Palmeiras estava ganhando. Goleado e tal. Mas se fosse um jogo que o Palmeiras precisasse da classificação. E aquele era o único gol que o Palmeiras tinha feito na partida. Teríamos sido prejudicados, não é? Fica o questionamento aí, né? Para a Comembol. E depois teve o gol do Gomes, gente. Um golaço de fora da área. Eu falei... Olha que eu vi o Gomes, né? O Gomes, ele ajeitou a bola e chutou. Parecia um meia chutando. E tinha aqui uns 300 jogadores do Universitário na frente dele. Mais um goleiro. E a bola entrou. Parabéns, Gomes. Golaço. Aí teve também o gol do Willian. E uma jogadaça do Scarpa. O Scarpa é mais uma partida muito boa. Bem participativo. Como eu falei para vocês, eu acho que o Scarpa evoluiu bastante nos últimos jogos. Estou gostando muito. Eu até acho que esse time que entrou hoje vai entrar também contra o Red Bull semana que vem. Não. Contra o Braganti... Não. Gente, agora me embananei. Eu acho que esse time que jogou vai entrar na Copa do Brasil. É contra... Esqueci quem. Me perdi aqui agora. Mas... É contra o CRB. Eu acho que é isso, né? Eu falei Red Bull, Bragantino. Enfim, esse time vai entrar provavelmente para jogar a Copa do Brasil. E acredito que domingo contra o Flamengo vai ser o time que estava ali sentado no banquinho de reserva, né? O Rony, que entrou no segundo tempo, também vai jogar com certeza. O Rony, que entrou hoje para fazer dois gols. Gente, o Rony está a um gol, tá? De se igualar ao Alex, que tem mais gols vestindo a camisa do Palmeiras na Libertadores. O Rony está a um gol para igualar o Alex. Gente, Rony rústico. Esse cara, velho. O Rony entrou e fez dois gols. Eu até questionei e falei, o que o Abel está fazendo? Colocando o Rony, o Luiz Adriano e o Willian tirou o Imperiuro, o Willian... Desculpa, ele colocou o Luiz Adriano, o Rony e o Luan e tirou o Imperiuro, o Willian e o Gomes. Eu falei, se o Abel não fizer uma substituição doida, não é o Abel, né? Mas, deu certo. O Rony entrou, fez o gol. Quase fez um outro gol também, no finalzinho. E eu acho que é isso. Depois teve mais algumas substituições, mas o jogo já estava no finalzinho. E sobre o Danilo, para finalizar aqui, porque o vídeo já está ficando longo, pós-jogo, eu me empolguei hoje. Também muita coisa para falar, né, gente? Foi muitos gols aqui para citar para vocês. Espero que eu não tenha esquecido nenhum. Sobre o Danilo. Durante a partida saiu uma informação no UOL, que o Danilo tinha recebido uma proposta aí de cerca de 12 milhões de euros. Correspondente 76 milhões de reais. De um time lá da Inglaterra, esqueci o time agora. E durante a partida, a comentar, uma repórter, jornalista, enfim. Ela falou que tentou entrar em contato com o Palmeiras e que eles não tinham essa informação que o Palmeiras falou que não está sabendo de nada. Mas, segundo o UOL, o Palmeiras tinha sido avisado dessa proposta, estaria negociando. Inclusive, é uma negociação que não tem prazo, né? Não, não... Sim, não é... Não vai ser definida logo. Eu acho uma burrice o Palmeiras vender o Patrick... Opa, desculpa. Patrick, não. O Danilo por 12 milhões de euros. Eu acho que o Danilo não deve... Não tem que sair do Palmeiras por menos de 25 milhões de euros, gente. Pelo amor de Deus. É um menino que, né, está nos dando muitas alegrias. Inclusive, ele entrou muito bem na partida hoje. Eu achei que foi um dos destaques da partida hoje. Eu não acho que o Palmeiras tem que vender o Danilo por 12 milhões. Mas, eu lembro que no comecinho do ano aí, foi até cogitado, falado que alguns... Algum... Um, dois, não sei. Três... Mas, eu acho que um... Pelo menos um jogador da base do Palmeiras sairia, né? Foi até comentado bastante sobre isso. Espero que não seja o Danilo e espero que não seja por esse valor. Vamos aguardar pra ver sobre essa negociação. Se procede ou não. Vou finalizando por aqui, que já está muito longo. Mas, tamo junto. Eu volto amanhã com mais informações do Palmeiras, gente. Até mais. Um beijo no coração. Deixe o comentário de vocês, que é sempre muito importante. E... Avante. Palestra. Tchau. Tchau.